Te liga, bico de luz! Te liga, bico de gás! É! E aí aproveita, liga o gás, depois liga o chuveiro, depois acende tudo que é luz... Exatamente, cara, vamos, vamos gastar, gastar. E liga o ferro, porque a gente vai passar a ferro, vamos deixar lisinha a história da energia no Brasil, da energia limpa, da energia suja também, é. E a gente tem que fazer isso rápido, rápido, tem que acelerar antes que tenha um novo apagão. Porque tá apagando, tá apagando, tá apagando, apagou! Que agonia, que agonia, é a ligação do Brasil com a energia! É o poeta, é o poeta, porque além de poeta ainda é ligação, ligação com a energia, ligação, hein, hein, entendeu? Tá ligado? Cara, cê acha que o Brasil vive nas trevas agora? Não, 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 cara, o Brasil vive nas trevas desde sempre. O Brasil tem 500 anos de história e 300 e tanto foram na escuridão, foram nas trevas. E quem é que disse faça-se a luz? E a luz se fez no Brasil. Quem? Quem? Claro, ele! O Dom Pedro II, só podia ser o Dom Pedro II. Sim, o cara que trouxe as primeiras lâmpadas elétricas pro Brasil. Mas por aí, cara, pai, Tchaqueta, monarquista Tchaqueta, que não é bem assim, porque teve um cara que fez isso antes dele, só que não foi com lâmpada elétrica. Tu sabe, né? Durante milênios a humanidade viveu na escuridão, né? Caiu o sol, ficava escuro. Aí qual foi a primeira forma que se encontrou, de se iluminar as cidades que eram cada vez maiores? Foi o... Óleo de peixe. Óleo de peixe. E que peixe que era? Era baleia, né? Não era nem peixe, era um mamífero, né? Os oceanos abundavam de baleias, né? E as baleias começaram a ser implacavelmente caçadas. A única coisa que resultou de bom nisso foi o maior livro da história da literatura. Não, tudo bem, não é o maior livro da história da literatura, mas é um livro fantástico. Moby Dick. Moby Dick do Herman Melville. Aliás, garanto que tu não sabe, tu aí não sabe, mas o Herman Melville, o verdadeiro, veio ao Rio de Janeiro. Passou pelo Rio de Janeiro na sua grande viagem baleeira. Inclusive tem um livro dele chamado White Jacket que se passa alguns momentos no Rio de Janeiro. E quando ele chegou no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, que nem a maior parte das cidades do mundo, era iluminado pelo bruxo. Houve um chulhuleante, óleo de baleia, né? Que fedia um monte, né? Os Estados Unidos foi o grande propulsor dessa forma de energia altamente sustentável. Sustentável até enquanto duraram as baleias. Tanto é que eu já falei aqui, vou repetir, tinha engarrafamento de baleia na Baía de Guanabara. As baleias entravam em filas, assim, buzinando. Tem até um quadro famoso do Leandro Joaquim, que mostra esse momento em que as baleias estão entrando ali, né, e eram mortas ali na armação de Niterói. Qualquer lugar que se chama armação no Brasil é o lugar onde as baleias eram mortas, a armação de Imbituba, a praia da armação na ilha de Santa Catarina, um monte de armação que tem por aí, estavam sempre armando contra as baleias. E aí os caras caçavam as baleias e desmontavam as baleias, né, e era um fedor... Aliás, no livro Moby Dickens falam muito do cheiro que era a baleia morta. E aí o primeiro lugar onde essas baleias foram desmanchadas foi na Praia dos Mineiros, que é hoje a Praça Mauá. Aí a população se revoltou e disse, manda pra Niterói! Tudo que é ruim no Rio de Janeiro eles mandam pra Niterói. E aí a ponta da armação, a praia da armação em Niterói, né, foi esse lugar onde as baleias foram mortas. E onde esse lugar existia se chama, fica hoje o Estaleiro Mauá. Sabe por quê? Porque o Mauá foi o cara que depois que não tinha mais baleia, comprou esse lugar, transformou numa fundição, né, começou a fazer barcos de ferro, né, e fez também canos de ferro pra aterrar o lugar que viraria o mangue, né, o caminho do aterrado. E no caminho do aterrado ele fez mais uma coisa, ele fez a fábrica de gás. Tá lá até hoje, parece um fantasma, um prédio meio abandonado, mas foi uma fábrica incrível que encheu o Rio de Janeiro de luz. Finalmente o Rio de Janeiro virou a famosa Cidade de Luz. Cidade de Luz é o Rio de Janeiro ou é outra? Não, acho que é o Rio de Janeiro. Não, o Rio de Janeiro é a Cidade das trevas, das trevas. E mas ficou um pouco mais iluminada graças ao Mauá. E aí, inclusive, tava tava escrito ali, ainda tá escrito ali no na fachada da fábrica, ex fumo darelucen, ou darelucen, sei lá, que quer dizer do fumo à luz. E qual é o fumo? É a fumaça que saía da queima do gás. Só que daí, um dos caras mais escrotos da história da humanidade, é, digo e repito, um dos caras mais escrotos da história da humanidade, porém higiene, o Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica. E o Dom Pedro II, você já viu no episódio, foi visitá-lo lá nos Estados Unidos, conheceu o cara em 1876 e em 1879, trouxe as primeiras lâmpadas para o Brasil. E o primeiro lugar iluminado foi a estação central da estrada de ferro Dom Pedro II, que aliás o Dom Pedro fez só pra sacanear o Mauá, tu também já viu isso no episódio do Mauá. Mas ali foi só uma iluminaçãozinha, o primeiro logradouro público de fato iluminado foi o chamado Largo do Passo, ou Passo Imperial, que logo em seguida ia mudar o nome pra Praça Quinze, quinze de novembro, a Praça da República, né, porque a monarquia ia cair em seguida. Se bem que ainda faltava um tempo pra ela cair, porque isso foi mil oitocentos e oitenta e um. Mas a primeira cidade iluminada por luz elétrica no Brasil foi? 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 Não sabe. Campos! Campos dos Goitacazes. É, que foi iluminada em mil oitocentos e oitenta e três por trinta e nove lâmpadas. Tu acha que é pouco? Trinta e nove lâmpadas. E também lá foi instalada a primeira central termoelétrica do Brasil em mil oitocentos e oitenta e três pra gerar energia pra acender trinta e nove lâmpadas. A lâmpada do Aladim. Só que tudo isso aí era ou era com gás ou era com fogo, né, que dava energia. E aí o Mauá enfrentou as maiores dificuldades, né, cara? Ele fez vinte quilômetros de tubulações de canos de ferro que ele mesmo fazia. Só que o governo encomendou esses canos de ferro e não pagou, não pagou. Mudou o regime ali, mudou o presidente do Conselho de Ministros, não pagaram o Mauá. E o Mauá lá batendo na porta do Dom Pedro, pô, não vai me pagar? A primeira rua pela qual passou essa tubulação é a antiga Rua do Sabão. Cai cai, malão, cai cai, malão, a Rua do Sabão, sabe essa? Que era a Rua São Pedro, no Rio de Janeiro, que não existe mais, porque quando abriram a Avenida Presidente Vargas, a rua foi engolida por essa avenida, cuja história você já viu aqui. Mas sabe que esse confronto entre o Mauá e o Dom Pedro resultou também no fato do Dom Pedro conceder ao Thomas Edison o direito da iluminação elétrica no Rio de Janeiro. O cara que pôde primeiro trazer lâmpadas elétricas pro Rio e depois pro resto do Brasil foi o Thomas Edison. E aí começa a internacionalização desse processo que vai chegar no auge, no início da república, com o desembarque no Brasil da Light, Light Empower, né, uma empresa canadense, a qual tava ligada o Alexander Mackenzie e o Percival Farquhar, que depois ia virar o dono do Brasil, eu tô devendo um episódio sobre o Percival Farquhar, mas ainda não me sinto preparado para fazer, e o Farquhar vem pro Brasil, se instala inclusive ali na Avenida Rio Branco, que ainda chamava Avenida Central, né, e começa a iluminar. Primeiro São Paulo, porque eles fazem também as ferrovias, né, o São Paulo train away, né, e fazem também a luz no Rio de Janeiro. E essa luz e essa energia serve também para movimentar os primeiros train aways, os primeiros trens do Rio de Janeiro, né, que de início eram trens puxados a cavalos, mula, jumentos, e aí depois viram trenzinhos elétricos. O primeiro vai lá pro Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro, né. E aí a Light começa a estabelecer essa relação altamente conflitante com o Brasil e com os seus consumidores, né. Há muito protesto dos consumidores com relação a Light desde os anos 20, e que vão até a estatização e depois uma nova privatização da Light, porque essa história de energia no Brasil sempre teve esse conflito entre a energia produzida pelo Estado e a energia privatizada, né. A primeira central termoelétrica surgiria nesse mesmo ano de 1883 pra dar energia pra diamantina, pra exploração dos diamantes, e ela foi instalada no Rio Jequitinhonha. E a partir daí que o Brasil começou a perceber que tinha um imenso potencial hidrográfico, e seguindo o que vários outros países do mundo já faziam, começou a pensar em produzir energia a partir do represamento dos rios. E o mais incrível é que essas represas são consideradas uma forma de energia limpa e sustentável. De certa forma é, só que de certa forma também não, né. Porque tu já viu o impacto, o imenso impacto ambiental que essas represas, que foram crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais, tiveram nas bacias hidrográficas brasileiras e entre os povos ribeirinhos que moravam ali. A gente não precisa chegar nem até a inauguração da maior usina hidroelétrica do mundo, que é Itaipu, né, que foi inaugurada em 1984, né. Na verdade, tu sabe, né, uma bomba hídrica lá pra Buenos Aires, né. Como o Brasil tá sempre discutindo com a Argentina pra ver quem é melhor, o Pelé e o Maradona, e todo mundo sabe que o melhor é o Maradona, é claro, não se discute, né. A Argentina, falando sério, quando foi inaugurada essa gigantesca usina, né, cara, essa enorme, que durante 20 anos foi a maior usina hidroelétrica do mundo, agora tá perdendo de goleada hidroelétrica pra várias usinas da China, né. Quando ela foi inaugurada, os argentinos lá disseram, cara, mas se eles abrirem essas com portas, é inunda, Buenos Aires! E olha que é verdade, né. E essa usina de Itaipu, ela foi inaugurada no auge, no auge não, né, na verdade, assim, já no declínio do governo militar, 84, mas ela é um projeto tipicamente desses anos do milagre, né, porque nos anos do milagre foi criada da Eletrobras. A Eletrobras, a empresa brasileira de energia, né, estatal, né, começou em 1963 com o Jango, mas quando os militares deram o golpe em 64, eles imediatamente se apoderaram desse projeto, esse projeto estatizante, né, de dar energia pro Brasil, energia que o Brasil evidentemente precisa, né, e começaram em torno da Eletrobras a criar grandes usinas no Brasil, dentre elas Tukuruí, né, que também lá desmataram um monte de mata com napalme e depois ainda deixaram várias outras partes da floresta que foram cobertas por água, daí apodreceu, ah, Tukuruí é tipo um desastre, né. A própria Itaipu, né, afogou as sete quedas de Guaíra, Itaipu gera 2.76 bilhões de megawatts. E aí tu compara com a primeira usina hidroelétrica da história do Brasil que foi inaugurada em Juízo de Fora, em 1889, que gerava 250 kilowatts. E aí o Brasil começou a se tornar progressivamente dependente, né, da geração de energia hidroelétrica, né, hoje 60% da energia gasta e produzida no Brasil é hidroelétrica, ao passo que as outras formas de energia, a energia solar é 2%, né, porque tem pouco sol no Brasil, né, energia eólica 8%, tem pouco vento no Brasil também, né, mas teve também a energia nuclear, né, que inacreditavelmente é considerada uma forma de energia renovável e limpa, a não ser quando explode a usina nuclear, né, que nem Three Mile Island nos Estados Unidos, que nem Fukushima, né, e aqui ainda por cima eles fizeram em Angra dos Reis, tu sabe, num lugar chamado Itaoka, que quer dizer pedra podre, fizeram uma usina ali num lugar chamado pedra podre, né, uma corrupção enorme durante, né, o governo Geisel, né, e depois vem várias outras denúncias de poluição. E aí quando surge a Eletrobras, lá no, durante o regime militar, a maior parte da produção de energia no Brasil, especialmente o de elétrica, é estatizada, e aí com o advento do governo FHC, em 1993 surge a lei de concessões pra começar a privatizar muitas dessas grandes empresas de energia. E aí em 1996 surge a NEO, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que tá aí por trás de toda essa aflição que o brasileiro vive hoje. Mas o Brasil segue aí, né, nessa luta entre a luz e a escuridão. E é claro, é claro que é fundamental que a gente invista em outros modelos de energia sustentável, especialmente solar, especialmente eólica, até porque essa energia hidroelétrica tá diretamente ligada às redes hidrográficas do Brasil, e se tu parar pra pensar, todos os rios brasileiros, todos os rios brasileiros, além de assoreados, além de poluídos, além de sofrerem o desmatamento das matas ciliar, todos os rios brasileiros estão numa situação emergencial. E as mudanças climáticas, que tem ignorantes que ainda discutem, a gente fala, será que tá havendo mudança climática? Sim, tá havendo mudança climática! E chove cada vez menos, e por chover cada vez menos, os reservatórios, os mananciais, estão cada vez mais secos. Então, pra gente parar de gastar energia, e você parar e desligar esse computador e ficar no escuro meditando, eu chego ao fim desse episódio com um blackout total. E aí Obrigado.